e aí galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal zuku gp play no vídeo estamos aí com o clash royal aqui no canal vou tá aí fazendo é mostrando pra vocês como funciona a estratégia desse deck aí tá galera podem olhar e copiar daqui a pouco mostro mais o deck vamos abrir esse baú aqui primeiro é 3 gemas 12 canhão 26 cavaleiros 30 goblins e 8 torres bombas nada demais tá galera vamos lá o deck é esse galera de gelo zap é bombardeiro espírito de fogo cemitério mosqueteira mago de gelo e o exército esqueletos bom galera o deck é um deck aí de é cemitério tá galera então cemitério é uma carta essencial mas você pode trocar aí o espírito de fogo aí por flechas eu acho que funciona ou qualquer outra carta que você quiser aí que faça a mesma função né 3 é ou então mago de gelo também pode ser trocado aí tá por um pelos guardas por exemplo exército esqueletos eu acho que não seria uma boa trocar não mas se você quiser trocar aí por exército de gang de goblins é o cemitério como eu disse não é uma carta trocável tá mas você pode tentar usar aí no lugar o barril de goblins ou mineiro tá galera vocês podem tentar fazer isso aí não sei se vai dar certo mas pode tentar fazer vamos lá vamos batalhar aí batalhar não na verdade vou mostrar três duas batalhas aí que eu fiz um que eu ganhei de 1 a 0 e outro que ganhei de 3 a 0 para vocês verem como funciona o deck vamos lá pra essa primeira aqui é vamos lá ou basicamente galera a gente vai começar sempre com o bombardeiro o mago de gelo ou a mosqueteira tá galera só se eles não vim mesmo aí na sua mão ó vamos lá comecei com com o bombardeiro já vou preparando aí a mosqueteira aqui do lado e jogo do lado de cá sempre dos de lados opostos tá galera do que você jogou a outra carta jogar o mago de gelo aqui tá vendo ó joguei bombardei lá mago de gelo aqui apesar que eu errei ali o mago de gelo na verdade né não era pra não ter feito isso agora vou ter que congelar essas cartas eu joguei o mago de gelo muito pra lá por isso que não deu certo mas geralmente vai dar mas mesmo assim eu conseguir derrotar bater bem aí com o bombardeiro e a mosqueteira tá vendo é um deck bem rápido ele gira bem rápido nessa hora eu tentei jogar é o exército esqueleto para fazer um combo aí mas não deu muito certo que ele tinha aí é o tronco né galera vamos lá tentar fazer a mesma coisa que eu queria ter feito aquela hora o mago de gelo ali e do lado de cá a mosqueteira o bom poderia ser feito isso né mas como eu vi aí que não ia ter problema aí com o lançador eu deixei barato né vamos lá continuar né e o cara veio com o lançador cara uma carta que é chata que eu acho chato é esse lançador mas vamos tentar bater nele aqui vamos congelar ele galera não é isso que eu queria quero fazer não mas vai ser o jeito aí eu congelar isso a não precisou não beleza vamos jogar aqui aí galera aí que tá o esquema tá vendo a gente joga o exército esqueleto e congela a carta que tá vindo aí vocês viram aí que eu joguei inclusive um zap no 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 lançador no executor dele para ele poder dar uma paralisada eu vou fazer a mesma estratégia agora quer ver ó vou jogar o o cemitério e vou congelar você ver que eu congelei três cartas ao mesmo tempo e já vem aí com com um bombardeiro batendo muito forte nessas cartas consegui derrotar aí pelo menos um executor isso foi pelo menos um executor eu consegui derrotar aí então aí a mesma estratégia daquela hora só que agora ele juntou que ele juntou aí com com o tornado eu vou ter que paralisar o executor e o bichinho dele então essa carta de gelo minha foi anulada dessa vez mas mesmo assim eu vou tentar jogar aí o cemitério vocês podem ver aí basicamente o deck é esse galera o seu ataque vai ser cemitério congelar basicamente vai ser isso e quando sobrar uma oportunidade a mosqueteira vai fazer a mesma coisa como tem muita carta aí galera vou ter que congelar de novo aí quer ver porque senão eu vou tá ferrado aí nessa hora ah não 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 precisei eu achei que eu ia precisar congelar mas eu não precisei congelar não tinha esquecido aí mas não precisei congelar não vou dar uma diminuída aí agora galera todas as outras cartas é para defender cemitério e gelo é para atacar no gelo dá para defender também com ele né mas é mais fácil usar para para atacar né tá vendo como um combo muito forte galera muito forte gelo e e cemitério galera consegui aí mas tirar bastante sangue de novo deles e eu joguei aí o o o o mago de gelo para poder impedir a passagem deles aí já joguei lá o cemitério e congelei as cartas dele ele usou o tornado mas não adiantou muita coisa né vocês podem ver então basicamente é a estratégia vai ser essa tá galera joga o cemitério e usa é o gelo para congelar vamos assistir a segunda aí que vocês vão ver melhor também tá galera as outras cartas galera podem ser boa para atacar também só que a função delas aí fora mosqueteira vão vai ser sempre defender tá galera vou dar uma acelerada aí você vê que o cara veio com um deck de três mosqueteiras mas vocês vão ver como que vai ser eficiente contra decks pesados esse deck aí tá tá vendo lá que jogou as duas mosqueteiras do lado de cá eu fiz como tivesse deixado as mosqueteiras de um lá de lá para lá e consegui aí destruir a mosqueteira dele e o é a velha a mini pé que ele veio aí com com o corredor do lado de cá mas eu preferi deixar o corredor bater mas jogar depois aqui e congelei lá agora galera tá vendo lá em cima congelei lá agora ali mais da metade muito quase a torre dele foi todo embora além de ter ido embora o príncipe também já deixei a torre de lá para lá que eu sei aí que quando a partir de 500 é uma torre ganha para com esse deck tá galera então quando chega você 500 400 você pode deixar a torre de um lado para lá e para cima da outra torre que praticamente é uma torre ganha tá galera por causa porque o combo é muito forte de gelo e e cemitério né galera então por isso que eu deixei aí e fui direto para torre de lá tá galera já joguei um bombardeiro como disse bombardeiro é mago de gelo ou é mosqueteira sempre jogar primeiro tá galera sempre na saída agora vamos lá combado lá de lá quer ver eu já com beijar cemitério ele vai jogar uma carta aí agora que eu vou congelar geral e já era a torre de lá como eu disse né galera é a torre ganha e também de quebra foi esse embora aí o coletor de lixo dele ele veio para cá e defendia com a super defesa e que erro o exército de esqueletos ou ele jogou mineiro aqui mas não adiantou muita coisa outro combo interessante aí desses três agora que é bombardeiro bombardeiro mosqueteira e o mago de gelo e defendia aí direto e já era a torre de lá também congelar e foi galera foi outra torre é muito fácil muito fácil mesmo bater três torres ou até mesmo duas torres com esse deck o cara vai tentar fazer alguma coisa aí mas não vai adiantar muita coisa vai tentar pelo menos tirar uma torre minha mas não conseguiu então o deck é bem fácil de jogar tá galera o combo de ataque é esse aí galera cemitério e congelar um combo de defesa mosqueteira mago de gelo e o bombardeiro e de vez em quando você vai jogar o exército de esqueletos beleza galera de vez em quando você vai jogar o espírito de fogo também tá beleza esse é o deck galera pode copiar aí pode usar esse deck me fala se tá dando certo com você se não tá se você mudou alguma coisa se você não mudou se você quiser saber o que precisa mudar é só falar aí no vídeo beleza gostou do vídeo deixa um joinha e e até o próximo vídeo galera fui